Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que alegria estar com você aqui para mais um vídeo no nosso canal, primeiro vídeo do ano de 2022, que o Senhor te abençoe, que seja um ano maravilhoso de conquistas, de bênçãos, de vitórias da parte do Senhor, que você alcance os teus objetivos e que você seja muito, muito, muito feliz neste novo ano, neste novo ciclo para a glória do Senhor Jesus. Muito bom, muito bom, Deus abençoe a cada um de vocês, se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva aí no canal, clique aí em inscrever-se, ative as notificações, se você já é da casa, deixe o teu like aí, e a todos eu peço a gentileza de compartilhar este vídeo com todos os teus contatos aí, envia esta palavra, porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, eu quero deixar uma semente aqui para o teu ano, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para você, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus, o texto que eu quero compartilhar com você hoje está registrado aqui no livro de Gálatas, capítulo de número 1, a partir do verso 13, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas aqui e contando acerca da sua experiência com o evangelho, e ele dizendo aqui, vocês ouviram como foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus procurando destruí-la? No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Enquanto lhe agradou revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando acerca da sua vida pregressa, antes de conhecer o evangelho, antes de conhecer a Jesus. Ele fala aqui aos Gálatas que ele era um mestre da lei judaica, que ele seguia ali firmemente as tradições dos seus antepassados. O texto está falando que ele era extremamente zeloso, que ele tinha as suas convicções. E quando o apóstolo Paulo conheceu ao Senhor Jesus no caminho de Damasco, quando Jesus se revelou a ele, a Bíblia diz que ele caiu ali, a beira do caminho, cego. E Jesus falou com ele e disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse, quem és tu? E o Senhor, Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. E a partir daquele momento começou um trabalhar de Deus na vida de Saulo, que posteriormente se transformou em Paulo, o grande apóstolo, Paulo apóstolo dos gentios. O que eu quero deixar para a nossa meditação? O que o Senhor ministrou ao meu coração? Que muitas vezes a gente procura, quando nós temos um primeiro contato com o Evangelho, o nosso primeiro pensamento é, puxa vida, eu vou ter que abrir mão das minhas convicções, vou ter que abrir mão de tudo que eu tenho como entendimento de ser o correto no dia de hoje, vou ter que renunciar a tantas coisas para servir a Deus. E na verdade a proposta do Evangelho, num primeiro momento é, vem. Vem do jeito que você está. Às vezes as pessoas falam, puxa, eu não posso servir a Jesus desse jeito que eu estou, não posso receber a Jesus como meu Senhor e Salvador, levando a vida do jeito que eu levo, eu preciso me santificar. E na verdade nós só somos santificados através da lavagem pela água e a palavra de Deus. À medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos sendo limpos de toda impureza. E na verdade nós vamos entendendo que muitas coisas já não convêm mais para nós, já não fazem mais parte, já não acrescentam mais na nossa vida. E é por isso que a gente acaba deixando essas coisas de lado. Eu, particularmente, falando um pouco da minha história, da forma como eu conheci o Evangelho, eu cheguei no Evangelho e eu tocava na noite. Tínhamos um grupo de pagode, a gente tocava na noite e foi num cenário como esse que eu conhecia Jesus. Então eu tive ali um primeiro contato com o Evangelho, com a palavra de Deus e eu fui do jeito que eu estava. E à medida em que eu fui ouvindo a palavra de Deus, muitas coisas elas foram deixando de fazer sentido para mim. E eu acabei largando. Mas o primeiro passo nós precisamos dar. O primeiro passo é vem. Vem como você está e o Senhor vai começar um processo nas nossas vidas. E esse processo, ele é natural, não é algo forçado. Olha, a partir de agora você é obrigado a caminhar dessa forma. Não. Não. Isso é religião quem faz. Jesus não faz isso. Jesus, ele quer o nosso coração. Jesus, ele quer trabalhar no nosso coração e imprimir em nós o seu DNA. E isso nós só vamos conseguir fazer. Nós só vamos conseguir viver esta bênção que é servir a Deus e caminhar segundo a palavra de Deus. Quando nós damos um primeiro passo. Quando nós aceitamos servir a Deus e caminhar com Ele. A partir daí a limpeza começa. A partir daí a transformação começa. Então, nesse começo de ano, eu quero fazer um convite a você. Dê uma resposta positiva ao chamado do Senhor para a tua vida. Dê uma resposta positiva ao chamado do Evangelho para a tua vida. Eu tenho certeza que você vai experimentar o melhor de Deus. Você vai viver os melhores dias da tua vida. Eu tive muitas experiências no mundo. Tive muitas experiências na minha vida pregressa. Mas nada do que eu vivi antes se compara com o que eu vivo hoje na presença de Deus. Então, eu quero te encorajar a dar essa resposta positiva. Vem do jeito que você está. Jesus te ama. Ele se entregou por você. E Ele te recebe do jeitinho que você está. Ele te aceita do jeito que você está. O que vai acontecer depois, é depois. Depois a gente vê isso daí. Depois você vê isso daí. Depois você, à medida que você for conhecendo a Jesus. À medida que você for tendo contato com o Evangelho, com a presença de Deus. É um processo natural que vai acontecendo dentro dos nossos corações. Então, medita nessa palavra. Em nome de Jesus. Dê um primeiro passo. Quero te encorajar a isso. Dá esse primeiro passo. Receber a Jesus. Aceitar a Jesus. Ter esse primeiro contato com o Evangelho, com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na tua vida. Tá bom? Se você gostou, compartilha aí. Tá bom? Manda esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Me ajude aí, compartilhando. E que o Senhor te abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.